Já deixou o like? Já se inscreveu? Se não, de noite eu vou puxar seus... Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí pro canal. Se você não é inscrito, eu te convido a você se inscrever. Deixe seu like aí pra tá ajudando aí no vídeo. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou dar uma organizada aqui em cima. Tá bem bagunçado aqui, bem sujo. A área da Nina ali, gente, tá bem sujo, tá? Vou limpar aqui, vou mostrar pra vocês aí meu dia-a-dia. Eu espero que vocês gostem, tá? Mas antes de tudo, gente, antes de você continuar aqui no vídeo, antes de você resolver isso aí, deixe o seu like aí pra tá ajudando aí, tá bom? É muito importante pra nós. Então, bora pro vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui, olha, a bagunça que tá aqui na cama. Eu vou trocar esse forro, esse lençol. Olha o banheiro, gente. Roupa espalhada. Olha ali, olha. Roupa ali no sofá. Tem a mochilinha ali da Dafne, que tá as roupas que ela chegou. Ela ficou ali na mochila que eu já vou trocar. Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha. Olha, já só tô com a cebolinha aqui e ali. Falando isso tem que dar água. Olha, morreu ali. Morreu tudo aqui, gente. Olha, foi basicamente, não, morreu. Devido à água cuidar, né, gente? Só a cebolinha aqui que sobreviveu, olha. Mas tá bem cega aqui. Olha o pezinho de manga, gente. Olha, que dó. Morreu, tá? Olha, que dó. A minha salsa morreu. Olha, tudo ali. Mas aqui, gente, a cebolinha ficou. Olha, tudo ali. Olha, tudo ali. O que você patina aqui? Olha, tudo ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela já até sabe, olha, eu pego aqui pra limpar, quando eu vou limpar ela já sobe nessa cadeirinha e senta ali, né, Nina? Já sabe que se pisar, quando eu tô limpando, o que que acontece? Hein? Nina, ela tá achando que ela tá com pulga, porque ela tá se coçando muito. Ontem ela tava aflita com esse rabo dela correndo atrás. Ela deve tá com pulga de novo, né? Tchau, tchau. 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 Tá tudo limpinho aqui, gente, olha. Já dei água nessas plantas, coloquei água lá na cebolinha, tá? Agora já vou descer pra baixo, já vou organizar a janta e organizar a cozinha, né? Porque aí eu peguei aqui em cima pra poder limpar e geralmente, gente, é muito raro eu conseguir fazer isso, sabe, assim, limpar aqui em cima e lá embaixo no mesmo dia, eu consigo fazer isso, assim, ao sábado ou no domingo, assim, que eu não tenho que levar a Daphne pra escola, né? Depois buscar, que passa muito rápido, gente, tá? E como também eu comecei a limpar aqui em cima, é tarde, porque eu tive que editar o vídeo, até o horário de editar vídeo, colocar no canal, né? Então, fica muito difícil. É, eu não sei o que eu vou fazer pra janta hoje, eu confesso, gente, assim, é muito raro, assim, mas hoje eu não tô muito animada, sabe, de cozinhar. É, já tô ali no final das coisas, já acabando da compra, né, tá quase chegando aí o dia de eu fazer a compra e aí vai ficando, sabe, cê fica assim, sem muita, assim, alternativa, cê tem que parar e falar, o que que eu vou fazer? Aproveitar o que que tá lá, né, que tá estragando, que tá perdendo, porque agora eu faço assim, tá, gente? Eu deixo limpar tudo pra não poder perder, né, pra não poder jogar fora antes, é, e eu ficava sempre no mercado e acabava que eu jogava muita coisa fora e a gente não tá, primeiro, que é pecado fazer isso e a gente não tá pra isso também, né, e assim, me corta o coração de achar as coisas estragar, né, e jogar fora. E aí eu vou ver o que que eu vou fazer, né, e se eu animar eu faço alguma coisinha, se eu não animar talvez eu vou lá e busco um pão, é muito raro a gente comer pão aqui em casa, tá, eu não tenho o hábito de comer um pão ou peço um lanche hoje, vamos ver. Um angozinho, que na prática de pressão é a comida da Nina. É, aqui, olha, eu vou cozinhar o macarrão, vou fazer macarrão ao alho e óleos, é, eu gosto mais dele ao alho e óleo e a Daphne gosta de com molho de tomate. Aqui, gente, olha, eu tô esquentando esse alhinho. Aqui, eu vou fazer, eu já fogar o feijão, o arroz já tá pronto, é só esquentar. Hum, gente, eu amo assim, olha, o alho assim, olha, torradinho, dá um cheirinho tão gostoso. Agora eu vou colocar esse feijão. Ah, gente, agora como eu insisti muito com o feijão aqui, sabe, Daphne tá aceitando o feijão, já tá comendo, antes fazia até vômito, tá? E agora já tá comendo, né, é, eu comprei dessa vez o carioca e comprei esse daqui, mas eu também gosto de comprar o feijão preto, eu gosto de todos, tá? Só que assim, gente, eu também não consigo, assim, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, é, o feijão na, na comida não, sabe? Aí agora, mas tá aí uma coisa que eu queria, sabe, colocar no nosso cardápio que a gente consumisse feijão do arroz ou feijão todo dia. Agora eu vou tampar aqui e deixar ele dar aí uma cozidinha, né, cozidinha não, né? Deixar ele criar aquele caudinho, né? Olha, baconzinho aqui, dá uma pegadinha, o alho pra entrar, dourou assim, e... Aqui, gente, eu tô muito perigoso, eu já tô segurando, olha lá, aqui se carrega, essa panela pra gente, é, 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 é uma panela rara, né? E, eu falo, aqui, gente, as cabelinhas, elas são muito leitas, muito levinhas, bem melhor, o que eu coloquei na prefeita, eu preciso virar, deixa eu botar o arroz, até que é mal, meu amor, é muito, olha, é muito levinha, muito fina essas panelas, tá? Esse macarrão, eu sempre olho, né, eu não gosto desse macarrão, é, com semana, eu gosto daquele com massa de ovo, tá? É, acabei trazendo ele aqui, e, gente, eu sempre compro, assim, no mercado, na peça de bacon, eu sempre gosto de comprar bacon aqui em casa, esse bacon deve ser fazer muita coisa, e eu gosto, né? E, só que esse bacon, gente, tá bem salgado demais, tá horrível, parece, assim, que tá pra perder, e aí, eles já lá e metem sal, né, pra poder conservar, tá horrível, aí eu tenho comprado esse aqui, Tati, ele é bem carinho, né? Bem mais caro, gente, mas é uma delícia esse bacon, tá? Acabei picando ele aqui, olha, eu, eu compro, assim, dá pra fazer, gente, no hambúrguer, dá pra fazer ele só assim, né, dar uma adoradinha, comer ele, nossa, uma delícia, não é salgado, os outros, até de marcar, essas aí, gente, bem conhecidas, bem famosas, tá salgando demais o bacon. Dá uma mistura aqui, senão, aí, gente, eu gosto de macarrão assim. Ah, eu vou colocar o queijo aqui, né, pra Daphne comer, mas, geralmente, eu não gosto muito, não, o queijo parmesão até gosto, né, assim, um pouquinho, mas, assim, eu gosto dele, assim, puro mesmo, com o manjericão, sabe, gente, nossa? Eu como, tá? É feito de outra maneira, eu como ele, mas, assim, assim, é a nível, assim, que eu gosto, né? E agora, só, ó, tampar, que ele acaba derretendo. Ah, gente, eu vou pôr minha cebolinha aqui, nossa, gente, eu amo fazer, é, comida com cebola, cebolinha, sal, sal e poró, pimentão, essas coisas assim, até eu não tenho, eu só tô tendo essa cebolinha aqui, mas eu amo. E aí, gente, eu tô com cento centavos, hoje eu tava com três, cinquenta. Mas eu paguei a internet, o seu dinheiro, o seu dinheiro, o seu dinheiro, internet aos vinte reais. Quero que vinte reais, o cara, o cara, o cara é cento. Quanto? Cento. Cento? Bom, eu sou exigente. Sou exigente. Eu quero cem mais vinte. Cem mais vinte? Sim. Pega outra rica. Tá, que você fica rica com cento centavos. De mais um relo, mais uma vinte de dez centavos, no lugar de cinco centavos. Que? Tá, 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 tá. Eu, Vitor, vou tentar perguntar. E é isso, gente, tá, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá bom? É, eu já jantei e agora eu vou tomar meu banzinho e vou dar uma descansada. Eu achei que a Dafne não ia jantar porque ela chegou, gente, ela fez ali um sanduíche, comeu dois sanduíches ali e eu pensei que ela não ia jantar, mas acabou jantando ali, tá? E agora, é... Olha, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa seu like pra tá ajudando aí no vídeo, tá? Beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!